Olá pessoal, hoje vamos fazer uma medida aqui, inédita aqui, né, do nosso canal aqui, que é um equipamento destinado a medir ondas eletromagnéticas, né, elas podem ser provenientes de torres de alta tensão, torres de celular, que mede todas as tecnologias, né, e as tensões compostas no ambiente, e vamos determinar, né, se está saudável ou não, se é seguro ou não, por lá na região. É um equipamento aqui, ó, homologado, né, ó, na comunidade europeia, no FCC, que é uma comunidade americana, e tem um item aqui, ó, que obedece as regras aqui de fabricação, né. Então nós vamos ligar esse equipamento aqui, e dizer se os níveis medidos é aceitável ou não, tá bom? E é isso aí, ó, mais pra frente aqui, vamos verificar aí. Aqui, ó, no ponto que nós vamos medir, né, ó, temos uma torre de celular aqui, com várias tecnologias, né, ó, até aqui embaixo, aqui, ó, pode ser o 3G, e aqui em cima o 4G já, tá bom? E mais em cima ali os passarinhos ali, não sei se dá pra gente verificar aqui, cadê os passarinhos ali, ó, fez isso aí, ó, a câmera não vai pegar. É isso aí, e mais aqui, ó, a esquerda aqui, ó, as torres de alta tensão, tá vendo, ó, torre de 80 metros aqui, tem outra de 70 lá embaixo, outra torre aqui, então passa várias linhas de alta tensão aqui, desde os 30 mil volts aos 70 mil volts aqui, tá bom? E vamos desligar o aparelho e já, vamos ver aí, mais pra frente aqui. Olá pessoal, agora eu liguei o aparelho aqui, ele está armando, ó, ele está dando aqui, ó, 1 microtesla, né, e 0 volts metro aqui, tá bom? Ele pode ser aqui até 4 mil volts metro e até aqui em torno de 400 microtesla, que é um valor aceitável, que você pode permanecer sem nenhum problema, tá? Então está bem abaixo, agora vamos aproximar perto do linhão ali, ó, naquela parede ali. Ó, estamos aproximando do linhão aqui, de alta tensão, ó, aí o valor metro vai subindo, ó, então, ó, volts metro aqui está subindo, a escala, ó, as torres lá que eu apontei, né, tá o linhão aqui, tem outro cruzamento de torre aqui, tá? E aqui, ó, aparelho aqui, ó, vamos medir aqui, ó. Então está dando aqui em torno de 270 e 0.4 microtesla aqui, então está super aceitável, tá bom? Agora vamos caminhar aqui, ó, da parede aqui, ó, até a linha ali da próxima da visada das torres celulares aqui. Ali é um azimuth de 120 graus e uma das antenas apontada para a gente ali, ó, como a gente pode vir aqui, né, vou dar um zoom aqui, ó. Então, ó, um azimuth de 120 graus que nós estamos aqui, da torre, né, visto da torre, estamos aqui, ó, bem na linha da gente aqui. Aqui tem tecnologia que deve ser 3G, 2G e aqui em cima 4G já. E ó, o nível de medida aqui, ó, ó, o valor aqui está 0.8, né, microtesla e 26 volts aqui, ó, volts metro. Pode chegar até 4.000 volts metro. Então, nível aceitável, né, que vai, não vai agredir aqui, ó, o ser humano aqui, tá bom? Então, vou lá, vou para a mesa novamente, que está aqui ao meu lado aqui. E é isso aí, ó, equipamento homologado na Comunidade Europeia, no FCC e as escalas. Então, se você quer saber aí se faz bem ou não a saúde, se você é onde mora, vai estar com a exposição aqui eletromagnética forte, sempre consulte um engenheiro. Tem várias empresas especializadas nisso daí, tá bom? E aqui os dados do aparelho. Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Siga aqui o nosso canal aqui e deixe seus comentários. Um abraço, muito obrigado. Valeu! Aqui, ó, no ponto que nós vamos medir, né, ó, temos uma torre de celular aqui com várias tecnologias, né, ó. Embaixo aqui, ó, pode ser o 3G e aqui em cima o 4G já, tá bom? E mais em cima ali os passarinhos ali, não sei se dá para a gente ver ele ficar aqui. Cadê os passarinhos? A câmera não vai pegar. É isso aí. E mais aqui, ó, a esquerda aqui, ó, as torres de alta tensão, tá vendo, ó? Torre de 80 metros aqui, tem outra de 70 lá embaixo, outra torre aqui. Então passa várias linhas de alta tensão aqui. Desde os 30 mil volts aos 70 mil volts aqui, tá bom? E vamos desligar o aparelho e já vamos vir aí. Mais para frente aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.